Olá pessoal, meu nome é Fábio e vamos para a terceira aula de programação. Agora vamos falar de MS-DOS. Primeiro entre lá no site escolalivrers.xpg.com.br e baixa lá os programinhas, veja os vídeos lá. Tem bastante coisa legal lá no site. Então vamos entrar aqui no MS-DOS, tá? Vamos botar aqui MS-DOS ou CMD. Vamos botar CMD. Comandos. Veja que abriu uma janelinha preta aqui, ó. Nós vamos então aprender a mexer nessa janelinha preta, ok? Vamos então aprender alguns comandos. Alguns comandos seria, por exemplo, MD. MD significa criar pasta. Então vamos então primeiro, vamos botar um DIR. DIR significa listar o que está dentro de Camila Melo. Vamos ver então o que tem aqui dentro. Aqui dentro tem a pasta contatos, a pasta desktop, documentos, downloads. Esse aqui são os nomes das pastas, tá? Então veja que aqui continua o C, dois pontos, user, barra Camila Melo. Agora vamos entrar então numa dessas pastas. Vamos entrar aqui no desktop, tá? Então vamos botar assim, ó. CD, separa, desktop. E vamos apertar Enter. Veja que agora mudou o endereço, ó. C, dois pontos, barra, user, barra Camila Melo, barra, ah, desktop. Vamos dar um DIR dentro do desktop para ver o que tem de pasta nesse desktop. Dentro do desktop tem, ah, não tem, não há pastas, tá? Só há atalhos de programas. Aqui é o atalho de, deve ser mais, mais, o foto filtro e mais algumas outras coisas, tá? Dentro do desktop contém quatro arquivos e três pastas. Cadê as pastas? Fantasia e download. Vamos botar assim então, CD, separa, DOM. É uma das pastas que tem dentro do meu desktop, tá? Estou dentro da pasta DOM. Vamos dar um DIR para ver o que tem dentro da pasta. Dentro dessa pasta DOM tem, ah, tem, 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 tem duas pastas. Nenhum arquivo e duas pastas, tá? Agora eu quero voltar, eu quero voltar para o desktop. Vamos dar um CD. Só que em vez de digitar a pasta que a gente quer entrar, a gente vai botar dois pontos, que significa voltar uma pasta. Veja que voltou para o desktop. Vamos botar CD, espaço, ponto, ponto. Veja que vem para a Camila Melo. Vamos botar CD, espaço, ponto, ponto. Veja que vem para o user. Vamos botar CD, separa, ponto, ponto. Veja que voltou para o disco D. Ah, mas eu quero trocar para o disco C, desculpa. Agora vamos trocar de disco. Vamos lá para o disco D. Então vamos botar D, dois pontos, enter. Veja que mudou aqui agora para D, dois pontos. Vamos dar um DIR para ver o que tem nesse disco D. Dentro desse disco D tem essas pastas aqui, ó. Onde diz DIR é pasta, tá? Vamos entrar então na pasta fotos. Vamos botar CD, separa, fotos. Já estou dentro da pasta fotos, tá? Veja que aqui está todo o relatório que tu usou, ó. Tudo que tu fez. Agora vamos limpar esse monte de coisa que tu fez. Vamos botar um CLS. CLS é limpar tela. Veja que limpou a tela, mas continua onde tu deixou o último comando. Vamos dar um DIR então dentro dessa foto, ver o que tem. Dentro da pasta fotos tem Camila, Casa, Kawane, Fabinho, Festa da Milene, etc. Vamos agora, vamos entrar numa pasta onde tem espaço, que não pode conter espaço na hora de criar uma pasta. Porque senão ele cria, por exemplo, se eu botar aqui, ó, festa do julho, vai criar três pastas. Uma escrito festa, outra do e outra julho. Então vamos entrar nessa pasta para ver como é que funciona. Vamos botar cd, festa, underline, do, underline, julho. E o sistema não pode encontrar o caminho especificado. Vamos botar cd, fotos, do, julho. Vamos ver se ele vai entrar assim. É, não entra assim. Vamos experimentar. Fotos, traço. Ah, desculpa. Já sei porque que ele está localizando o erro. Não é fotos, é festa. Festa, underline, do, underline, julho. E vamos botar lá o cd, que faltou o comando, né, para ele entrar. Cd. Verifica se está certo o nome lá. Festa do julho. Festa do julho. E vamos dar um enter. Cd, festa do julho. Ah, é como nós estamos usando o CMD, né, o MS-DOS do Windows 7. O Windows 7, ele é um pouquinho diferente do XP. Se fosse o XP, seria underline. Mas aqui no caso é só separar normal. Festa do julho. Então, agora vamos botar um... Vamos criar uma pasta dentro do desktop. Então, vamos botar assim, ó. Cd, ponto, ponto. Para voltar aqui para fotos. E vamos na outra barra, né. Botamos aqui uma barra. Mais dois pontos, que é para voltar direto aqui para o D. Porque ponto, ponto, barra, ponto, ponto. Ponto, ponto é para voltar para o diretório anterior. Então, nós estamos na festa julho. Vamos voltar para fotos. E ponto, ponto para o disco D. Aperta enter. Vai entrar para o disco D. Agora vamos, então, criar a pasta dentro do disco D. Vamos botar, então, MD, Fábio Nunes. Veja que aqui eu separei, ó. MD, Fábio Nunes. Vai ver o que acontece se separar. Aperta enter. E vamos agora minimizar aqui o MS-DOS. E vamos localizar o disco D. Disco D, tá vendo, ó. Fábio Nunes. Ele criou duas pastas com o nome Fábio e outra com o nome Nunes. Agora vamos criar uma pasta só com o nome Fábio Nunes, que é MD, Fábio, underline, Nunes. E vamos apertar enter. Veja aqui que ele criou uma só com o Fábio Nunes. Então, essa foi a minha videoaula de MS-DOS. Entra lá no site, escolalivreirs.xpg.com.br. www.nunes.com.br O que é isso?